Eu comentei isso na análise do Marçal, falando da cultura. Se a cultura é uma televisão estatal do povo, ela deveria falar sobre tudo, ela deveria ter todas as opiniões, ela deveria ser plural, não é isso que eles falam, tem que ser plural, mas não existe a pluralidade na TV Cultura. É um viés 100% radical da esquerda, inclusive. A TV Cultura e a TV Escola é totalmente... Se o pessoal digita em casa, você que é pai e mãe, para você saber o que seu filho está sendo submetido na escola pública, digita aí, no YouTube, putinhas aborteiras. Eita! Já sabe o que é? Não. Põe aí, Rian. Ô, Rian, dá para botar aí? No YouTube, dá. Putinhas aborteiras, mas é que não vai cair o canal depois? Não, a gente só não põe para tocar, só põe para ver. Deve ter copyright, talvez. É, mas daí a parte mais boa é a letra, né? A melhor parte da letra, é. Eu acho que umas tocando uns instrumentos... Umas coisas assim que elas chamam de música, né? Acho que eu já vi isso aí. Elas ressignificaram... Achou? Putinhas aborteiras. Putinhas aborteiras, acho que é TV, é TV escola. É um nome bem fácil. Lévio. Inclusive, quem estiver fazendo edição disso aqui, sabe que vai ter que botar vários pi para não cair a propagação, se não cai a propagação. Putinhas aborteiras é o adequado para uma TV escola, né? É ótimo, né? Conseguiu aí? Você achou, Rian? O estagiário não acha nada, pelo amor de Deus. É, olha lá. É ela mesmo. Essa. Pois é. Então, mas sabe o que acontece? Olha a TV. Eu vou... Não, mas vamos lá. Eu vou ser advogado das meninas. Sabe o que acontece? Quando você é jovem, entendeu? Você quer agredir. Você quer mostrar que você tem criatividade. Que você pode falar que você é uma... Que você é isso, que é aquilo. Então, assim... A expressão do grupo... Eu acho que a pessoa tem que fazer o que ela quer. Ah, sim. Então, isso é quando vira o aval, por exemplo, do Estado ou grade curricular, que nem lá as criancinhas vendo uns caras de fio dental com uma cabeça de cavalo, entendeu? Para criança de cinco anos. Quer dizer, se o cara quer enfiar um fio dental na bunda com uma cabeça de cavalo, eu acho que tem mais é que fazer. Se a pessoa quer transar com esse, com aquele, com uma lontra, com um cavalo, com uma égua, eu acho que a pessoa tem que fazer. Está nesse mundo para fazer o que a pessoa quer fazer. Então, é isso que eu acho engraçado. Porque, assim, existe o que é privado e o que é público. Eu acho que isso que as pessoas... A gente mais briga com a esquerda. Porque eu acho que a liberdade tem que ser... Elas têm que ter essa total liberdade de escrever essa música, cantar, bater palma, não cortar o sovaco. Tem que fazer o que quiser. Agora, quando isso vira matéria e vira com aval estatal, ou seja, com dinheiro, com garantias, aí você tem que tomar cuidado. Porque não é isso que a maioria das pessoas... E se você fala de democracia e ser democrático, democrático não é você pegar a minoria e botar na boca da maioria. Isso é uma ditadura. Isso é uma subversão. Agora, a democrática é o quê? Que eles possam fazer, mas não queira que isso vira regra. Não queira que isso seja consumido por todos os outros. Porque o que, de fato, a democracia diz o quê? Que a maioria vence. Vencer a maioria não quer dizer que eu vou exterminar a minoria. É isso que não entra na cabeça deles. Exato. Até porque o Estado tem três posturas que ele pode adotar com relação à religião de alguém, a concepção moral, que é tolerar, perseguir, proibir ou incentivar. Só que o Estado não pode adotar 100% do tempo a postura de tolerar. Eu vou tolerar absolutamente tudo, vou ser neutro em absolutamente tudo e não vou me posicionar. Na segurança pública você tem que se posicionar. Você vai encarcerar o vagabundo ou você vai soltar o vagabundo? Não é uma decisão que você vai tomar. Então, você pode... Foi previsto já em lei que foi justamente o que o povo deu a chancela para os legisladores legislarem. Então, eu estou dizendo que o quê? Que a maioria quer aquilo. E aquilo é coibir. Então, é lógico. Se não, entra na relatividade que estão querendo agora, por exemplo, da profilia. Até isso entrou na relatividade dizer que é uma forma de amor. Tem trabalho universitário já patrocinado tratando a profilia como um tabu. Ou seja, nós pagamos o nosso imposto para alguém estar lá fazendo uma pesquisa, usando o CNPq, patrocínio público, para produzir trabalhos que questionam a proibição da profilia como algo imposto culturalmente. E você falando aí sobre isso, eu me lembrei que a UFSC, lá em Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, em 2021 foi notícia, porque no vestibular de 2020, na lista de livros obrigatórios para o vestibular, tinha um livro sobre... Eu não vou falar o título porque sempre promove, né? Mas o livro era sobre o punho, enfiar o punho pela vagina, né? Acho que quando eu pesquisei isso, tem fé. É first funk. É, no pornô tem um nome para isso aí, né? É. Então, poxa, isso aí é o conteúdo... Veja, o Estado, ele pode escolher tolerar, incentivar ou proibir. Ele não precisa proibir esse assunto. Mas não dá para incentivar. Vai incentivar isso num vestibular, porque não bota Machado de Assis. Por exemplo. Qualquer outra coisa. Não, sei lá, coloca o estudo da candidíase, por exemplo, vai ser muito mais útil. Excelente, né? Você entendeu? Bota o livro de saúde pública, sei lá. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.